Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um vídeo rapidinho para mostrar aí as coisas que tem chegado no nosso canal que em breve serão fruto de vídeos que nós vamos apresentar com detalhes, né? Mas por enquanto a gente quer só abrir aqui alguma dessas caixinhas? Vamos ver. Como eu falei em outro vídeo aí de unboxing, né? Essas aqui são camisas que chegam aí de negociações que nós fazemos com outros amigos. Felizmente aí muita gente coleciona camisas do Juventus e camisas em geral, né? E troca com a gente, negocia, faz uma série de coisas aí. Aqui a pessoa que mandou isso aqui caprichou, hein? Não quer que abra de jeito nenhum. Pronto. Vamos ver o que que é, que eu não lembro mais o que que era. Ah, olha aqui. Camisa do Juventus Adidas. Camisa... A camisa do Juventus Adidas, número 15. Essa aqui tem a etiqueta... Deixa eu ver aqui se dá pra ver o tamanho. Não dá pra ver, mas essa camisa aqui, ela é finalzinho dos anos 80, talvez 90 já. O finalzinho da era Adidas no Juventus. Nós vamos fazer em breve um vídeo explicando aí as diferenças que tem entre as camisas do Juventus. Fazendo todo o histórico de camisas do Juventus da Adidas, vocês vão ver a evolução bem legal aí. Nós já fizemos um até, se você quiser ver, tá aqui, mostrando três camisas diferentes aí da Adidas do período, mas essas camisas não tem a gola V como essa aqui, né? Dá pra fazer também um vídeo de evolução da camisa da Adidas que tem a gola V desse jeito aqui. Número 15, que é o número favorito aqui, meu pelo menos. Muito legal. Esse foi o vídeo de hoje. Nós vamos só fazer aqui rapidinho a apresentação. Em breve nós vamos colocar no boneco aí e fazer uma demonstração, uma descrição direitinho da camisa num vídeo aí mais pra frente. Até mais.